A Força Aérea Brasileira vai inaugurar hoje, em Punta Porã, no Mato Grosso do Sul, a ampliação e modernização da rede de radares para controle do espaço aéreo. O evento conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A estação vai contar com uma nova geração de radares com capacidade de detectar aeronaves com precisão a longas distâncias. Além disso, eles são equipados com proteção eletrônica contra interferências eletromagnéticas. Os equipamentos estão preparados para operar 24 horas por dia, 365 dias por ano, e foram fabricados no Brasil pela OMNICIS, empresa da Base Industrial de Defesa do Brasil. Os radares são aptos a monitorar o espaço aéreo brasileiro, mas também identificar outros aviões que, porventura, não queiram ser identificados, seja voando a baixa altitude ou porque não estão com os transpônders ligados. O radar de Ponta Porã foi o último do sistema de controle de tráfego aéreo na fronteira com a Bolívia e o Paraguai a ficar pronto. Os outros dois radares desse tipo estão instalados nas cidades sul-matogrossenses de Porto Murtinho e Corumbá. A região é muito utilizada pelo tráfego para entrar com cocaína no Brasil. A implantação de novas tecnologias e equipamentos tem sido uma constante preocupação estratégica da Força Aérea Brasileira. A ideia é reforçar as ações de vigilância do espaço aéreo, garantindo a soberania e a defesa do país. Nós estamos investindo tanto na fronteira para que a gente possa ter um controle efetivo de 100% da nossa área, tanto em controle quanto em defender o espaço aéreo brasileiro.